Fala galerinha, tudo bem com vocês? Você está iniciando na pintura facial e tem vontade de ter blocos como esse, mas ainda não tem condições de investir tanto em materiais? Bom, se às vezes você precisa ser econômica como eu, esse vídeo é pra você! Vem que eu vou te mostrar como eu faço os meus próprios color blocks de um jeito super simples e gastando pouco. Então vamos lá galerinha para o tutorial do nosso color block. Você só vai precisar da tinta, pode ser color maker ou pintar cara. A da roxinho pintado eu testei e não dá certo pra fazer dessa forma, porque ela esfarela igual uma sombra em pó. Mas você pode usar a da roxinho pintado pra fazer assim, trios e dus de esponjinha, como eu mostro no vídeo anterior que está aqui no meu canal. que você já coloca a tinta direto assim, você não precisa mexer ela. Aí com as da roxinho pintado você consegue assim. E dos potinhos, você pode usar, eu gosto muito de fazer nesses potinhos de lembrancinhas que a gente vê nos aniversários, você encontra nessas casas de produtos pra festa. Ou também você pode comprar uma dessas caixas organizadoras, que são separadinhas assim, quadradinhas e fazendo assim, igual eu estou fazendo aqui. Tem algumas tintas que são mais fáceis, as neons é meio mais fáceis de trabalhar, porque elas ficam parecendo uma massinha. Mas tem algumas que vão ficar meio rachadinhas assim. Mas quando você pega, você consegue modelar ela. Então a gente vai pegar, eu uso a tampinha do potinho, você pode colocar onde você achar melhor. E coloco a tinta aqui. Distribuo a quantidade que eu quero. Feito isso, a gente vai deixar ela assim, quietinha, aberta, secando ao ar livre. Não coloquem no sol, porque no sol ela vira uma pedrinha. Feito isso, a gente vem com... Eu pego sempre a pontinha do pincel, mas você pode usar o que você tiver aí na sua casa, espatulazinha. E a gente vai tirando as laterais, até ela soltar. Até ela ir soltando inteirinha, vendo? Aqui eu vou higienizar minhas mãos, mas vocês podem colocar luvas também, se vocês quiserem. E aí, gente, é só... Eu vou dividir aqui no meio, pra vocês. A gente vai amassando, até ela ficar no formatinho compridinho. Você pode cortar também, se você usar um volume maior de tinta. Eu vou terminar esse aqui, que eu comecei aqui, só pra vocês verem. Aí vocês fazem da grossura que vocês quiserem, e é só colocar no potinho. É bem simples, não tem muito segredo, é só não deixar a tinta virar pedrinha. Depois de pronto, a gente espirra a aguinha. Conforme a gente vai usando, ela vai juntando uma na outra, vai ficando mais bonitinha. É claro que a tinta importada, a pigmentação é diferente, mas você não vai deixar de ter qualidade na sua pintura, porque você também vai estar usando um produto de qualidade, mas gastando menos. Olha que lindo! Mas assim, o que eu acho mais legal, é que a gente pode ter infinitas combinações de cores, da forma que a gente quiser, você pode criar. E é isso que eu acho bem bacana. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho mais de 50 combinações de cores que eu fiz. Todas as minhas tintas são assim, meus bloquinhos. Tem vários aqui. Eu tenho esses da caixinha também, que eu mostrei. E mais esses aqui, que eu fiz essa paletinha. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Sigam também lá no Instagram, arroba, underline, fada, underline, arte, com temudo. E caso vocês façam, me marquem lá pra eu compartilhar, tá bom? Beijos no arroba, coração!